Como é que você se sente, entendeu? Como que você se sente depois disso que já é certeza? Me sinto feliz, né? Meu primeiro ano na Indonésia. Podemos já estar participando da artilharia para mim. Isso é muito gratificante. Sangat Senan, Kanan Barupa Tamakali, Alex Maindi Liga Indonésia Nino, Yabisa Dapak Gela Eto'o Top Score, Luar Biasa. Eu pretendo ter um futuro muito bom aqui na Indonésia, e dar sequência para isso que está sendo feito esse ano. Durante outros anos também, continuar dando sequência e fazendo gols, para ajudar a reequip novamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu soube 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 que vocês tenham gostado. Você é um artilheiro, entendeu? Você se dedica a alguém a essa artilharia? Eu soube que vocês tenham gostado. Sem ele, a área seria possível. Também a minha família, a minha esposa, as pessoas que sempre torcem por mim na Indonésia. Eu estou gostado. Eu soube que vocês tenham gostado. Hoje eu soube que eu soube que vocês tenham gostado. Eu soube que você tenha gostado, você conheça a graduação da frontilha, e agora eu soube que nós estamos voltando para que você tenha gostado. Eu posso ter feito um jogo de vocês na minha família. Eu soube que vocês tenham gostado. São totalmente diferentes da Liga 2, a gente vai se preparar para não desistir o gol da Liga 2 também, para que a gente consiga manter o foco e dar continuidade ao trabalho. A gente vai se preparar para a competição aqui em Belvedar, mas eu espero que a gente tenha gostado, mas eu espero que a gente tenha gostado, que a gente tenha gostado de perder a Liga 2. A diretoria vai tomar o excedido caso para que tudo melhore. A gente viu algumas dificuldades que a gente teve durante essa competição, e eu acredito que no ano que vem tudo vai ser melhorado. O ex percaya é tudo, tem ganho pengurus-pengurus-pengurus aqui, e sempre que eles conhecem o que é que deve ser pervaique, e semoga que depois possa ter o melhor do que a gente tem.